A FB Produções Coisas da vida que eu nunca imaginei Que um dia eu fosse me apaixonar E que fosse pensar em casar Que eu nunca imaginei Eu só ficava e não me apegava Agora eu quero um grande amor Alguém que goste de mim Do jeito que eu sou Quem será? Quem será? O amor da minha vida Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? O amor da minha vida Quem será? Quem será? Coisas da vida que eu nunca imaginei Que um dia eu fosse me apaixonar Que um dia eu fosse me apaixonar E que fosse pensar em casar Eu nunca imaginei Eu só ficava e não me apegava Agora eu quero um grande amor Alguém que goste de mim Alguém que goste de mim Do jeito que eu sou Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? O amor da minha vida Quem será? Quem será? Eu só... Eu só... Ou... O amor da minha vida Que o amor ? Quem será? Tipo de mim